Cavalo de pau, cavalo de pau. Caraca, isso não é essa porra? Qual é a boquinha? Que que é isso, caralho? Deixa eu botar aqui, não. Tu uma mão só, tu vai cair, pô. Aonde que eu vou cair, caralho, é o cria? Aí não vai conseguir filmar, o chato vai cair. Vai cair, chato. Vai, peraí, peraí, peraí. Ai, cadê o freio? Vou fazer a boa pra tu. Vou fazer a boa, vou amarrar aqui pra tu. Peraí, segura aqui. Vou amarrar aqui, ó. Amarar aqui pra ele aqui, ó. Deixa o chato te confortável, cuzão. É, claro, vai sacoiar muito, cuzão. Ih, eu boto aqui pra frente, e aqui pra trás. Elefante, brota, caralho! Vendo ou não? Bora! Banda o rolê pela rua de CTL, né, pô? Segura aqui, cabrinho. Vendo, eu acho que eu levo na mão, velho. Confia, pô, confia. Ô, mineiro, vamo, mineiro. Mineiro, dá a live aí, que o cara vai comer agora. Tá com a live, mineiro? O negócio é que pode vibrar aqui, mas que tá sem a borracha. Vai vibrar. Se liga aqui, ó, boca, pra ele não cair, ó. Pode deixar comigo, cara. Caralho, em frente. Direito em boca. Ah, espera, caralho! É, o bagulho é descer. Calma, pobreza. Volta pro trem dele, hein? Voltou, minha tropa. Digita um. Vou. Esse é o Armador, que tá vindo. Bala, vou, cara. Bala, filho. Mamou o carro. Olha o carro, velho. Olha o carro pra blete, velho. Eu vou pelo passeio também, eu sou o mestre. Ai, caralho. Sai da frente, caralho. Sai. 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 Elefante. Vou reatropelar. Poxa, cadê o Weller? Viu, cadê o Elefante, velho? Apagação, vocês estão me ouvindo de cancão. Tá bom, meu filho, velho. Ele tá com esse pico, caralho. Caralho, velho. Nossa, vocês estão de casaco, eu tô comendo e não curta. Deixa eu mirar com os caras. Deixa eu ver aqui, Boca. Deixa eu ver aqui, Boca. Tá de boa, cuzão. Não, pra não cair. Aqui tá cheio de borracha. Vai cair não, ó. Tá, 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 tá duro. Como é? Igual a minha pica. Cadê o Elefante? Ó, vamos na rua no GTA. É muito longe. É longe que só, caralho. O bagulho foi louco. Tá frio do caralho. A sua filha não tá aberta hoje. Cadê? Vamos, cuzão, vai. A sua filha não tá aberta? Puxa o bode, Pabrinho. Mas ela não é suprima na loja. Vai, puxa o bode, hein, mamão. Puxa o bode. Viado, esse daí é o pica, viado. Esse é o pico. Esse é o pico. Esse é o pico. Esse é o pico. Cadê? Vai, puxa o bode, mamão. É o único que aguenta ele. Bora pra suprima. Cadê? Vou seguindo. Viado, vai, vou seguindo. Não é não, porra. Repete. Ai, cara. Eita, caralho. Meu Deus, olha os carros vindo. Olha, Pabllo. O time vai bater, porra. Ô, Pabllo, passa, passa. Passa. Passa, caralho. Passa. Passa, viado. Eu não sei andar aqui, não, viado. Passa. Agora espera. Espera, caralho. Não é não, viado. Porra, me deu mais fraco. Vai subir no passeio. Confunde em você, velho. Meu Deus. O cara vai passar por cima de mim. O cara vai passar por cima de mim. Eu já tô vendo. Olha lá. Olha lá. Viado, ele suma, esse filho da desgraça. Não é o meu assinante, você não ia subir, não? É o meu assinante. Vem, 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 vem. Não é o meu assinante, não é moral, miserável. Muito bom. Calma, meu senhor. Olha a live, olha a live, olha a live. Olha a live. Segura a chat. Calma, calma, calma. Calma. Falei a tu, porra. Ia cair. Saiu foi um bagulho aqui. É, eu falei a tu, que essa porra tá sem prático, caralho. Entendeu agora o que que eu falei? Se vibrar, vai cair, porra. Vai na rua não, miserável. Vai na calçada. Já é. Agora já me perdi dos caras tudo, velho. Fale aqui, Renato. O bagulho é seguir minha carreira solo. Ó, ó uma bolinha. Ó, véi. Ó, véi, a culpa de vocês. Tá fechado, vamo. Volta, volta, volta. Vira a calçada, vô. Vira a calçada, faz a volta aqui, ó. Vem cá. Vira a calçada, vamo, vamo. Ai, ó. Ai, acidente acontece. É nessas horas que acontece. Vai na calçada, vai na rua não. E aí, viado, esse daí é muito rápido. Tá fechado a minha mão, muito rápido, viado. Esse daí é muito rápido. Viado, se eu tivesse nesse daí, eu ia botar com o dedo. Viado, o meu treme todo, viado. O meu treme todo. Bora, bora, bora. Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Ô, viado, mamão, mamão. Viado, você tá emocionando. O senhor tá muito rápido, viado. O senhor tá muito rápido. Viado, tá muito cuidado. Viado, viado, o meu é pipoquinho. Cadê o mineiro? É que alguém quer aguentar ele um pouquinho. Bora, bora. O cara tá passando aí, ó. O que você tá usando, não aguenta tudo, mamão, tá ligado? Ó, o cara aí, ó, o cara aí, irmão. Aí, ó. Deixa eu botar o carro mais rápido, viu, Cátia? Deixa eu botar o carro mais rápido, viu, Cátia? Deixa eu botar o carro mais rápido, viu? Hum... É que eu não tenho modo de botar o carro mais rápido, viu? Seu culpa, amigo. Não tenho. O que eu dou mal a mal é o único que aguentar ele, entendeu? Vai, caralho. Vai, meu fute. Esse aí é... Mau, 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 mau. Sem emocionar, elefante. Ó, lá, ele já foi pra pista. Vai numa roda de uma roupa, vai na calçada. Não, vai, 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 vai. Esse elefante é um caralho, viu? Deixa eu segurar aqui a live. Pera, o jeito que eu tô pedindo é esse lugar. Cuidado com o carro. Ei! Fala. Grava aqui os stories meus andando pela rua de Las Vegas? Grava. Passa o filme aí, ó. Fala, mineiro. Passa o filme aí, ó. Eu na frente, eu vou andando a frente, tu grava. Só a gente tá pro lado. Só para... Aí eu parado, né? Não, eu tô andando, caralho. Conseguiram? Eu sou o sítio, ele tava falando. Cadê o mamão? Vai, vai. Posso ir direto? Posso ir direto? Posso ir direto? Vai, vai. Vai. Dizem, vida é o filme. Mamão! Que cena, hein? Sensação sublime. Oh, ué, ué, ué. Oh, ué! Oh, ué! Oh, ué! Oh, ué! Oh, ué! Oh, ué! E aí? O problema é passar direto. Dizem! Oh, ué! Oh, ué! Hello! 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 Calma, Marfa! Calma, Marfa! Calma, caralho! Pode parar, já! Valeu! 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 Cuidado, Boca! Na rua, não! Cadê? Como é que nós estamos nesse local? Não faz isso, não! Mamãe é louco! Faz isso, não, Boca! Mamãe é doido! E o meu nem aguenta! Mamãe é doido! E o meu nem aguenta! Hello! Hello! Vamos no carro, Caralho! Botão o que, Fabrinho? Eu vou lá na rua do GTA, GTA San Andres! Vambora, Julio! Bora, vai! Cuidado que os outros têm nem ideia de pô! Ah, eu quero superar eles! Rapaziada, Levitário! Caralho, cheiro de maconha no cara! Ai! Você viu cheiro de maconha ali? Foi da onde aquela porra? O quê? Foi da onde? Tem uma olhinha ali, porra! Aonde, caralho? Aonde, caralho? Aonde, caralho? Caralho! 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 Ele não liga pra gente! Caralho! Caralho! A baladinha aqui vem, Boca! Eita porra! Cadê? Vai, eu tô te sentindo! Espera, espera! Olha lá, o meu colega está voltando lá! Vai mesmo! Eu preciso de ajuda! O jeito eu vou atravessar! Não, espera, espera, porque espera, miserável! Espera, Fabrinho! Aí, morre! Deus do céu! Aí, morre e não sabe por quem morreu, né? Não, aí, ó! Me dá desgraça! Dá pra ir, dá pra ir! Não, espera, pô, espera! Espera! Vai, vai, Boca! Agora vai! Bora na praça! Não esquece que tá em live, Boca! Aí, ó! E esse cara? Vai passar por cima de mim, ó! Ah, Cus! Esse aqui o quê, hein? O que? É o poderinho? Pode ir pra o Westerão! O que? Pode ir pra o Westerão! Não sei o quê, poder! Não sei! Não sei! Bora, Bovão! Brasília! 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 Aê! Dá um salve dele aí, Boca! É! Relô, relô, Brasília! Brasília! É, e ela! Tudo bom! E aí? Bom! O que? Baladinha! Balada! Balada! O que pode, né? Pode! Fala pra você! Fala! Fala, professor! O Bop está em Brasil! O Bop está em Brasil, Boca! O seu... Vai ter que voltar! Ok! E aí, Babil? Tá chegando na cara dos outros, bô. E aí, bolo, bolo. Vamos voltar, vamos voltar. E aí, babil, arruma as mulheres pra nós hoje, a parada é isso, bolo, bolo. Não, a gente sabe que eu gosto de mulher. Vou botar ela na casa, pode arrumar? Pode arrumar amanhã e botar ela na casa? Pode. Já, então. Tá violendo? Deixa mais novinha. Não, tu vai ganhar, o teu é mais rápido. Aí, você infecta essa parada. Vai nisso, vai nisso, vai nisso. Vai nisso daqui, pra você vencer o punho da frente. A gente se mata, bolo, porque é muito rápido. Sabe quantas vezes você vai subir no morro lá? 65 km por hora, bolo. Vai se matar. Dá pra atravessar, bora, bora, bora. Na rua não, não vai pra porra. Não vai pra porra. Relaxa, deixa comigo aqui. Calma aí, você me fez, porra. Bibi, 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 bibi. Olha a minha mulher. Vamos, vamos, vamos. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Ai, caralho. Tem uns dentes que tá passando. Ei, olhou pra cima, não tem ninguém, eu passo. Foda-se. Sobe o caralho que sobe. Ai, caí, caí, caí. É aqui em cima. O que é essa? Calma, caralho. Espera um bocadinha. Sai. Vai, sobe, 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 viado. Tô vendo a hora de eu me foder aqui. Olha, meus dólares já caiu tudo no bolso, eu tenho certeza. Bora, bora. Dizem. Caralho, muito frio, viado. Que isso, cuzão? Que manobra foi essa? Que manobra foi essa, hein, Lins? É, mas eu quis. Faz de novo qualquer vez. Eita, caralho. Calma, seu puto. É os 10, caralho. Calma. Calma, seu puto. Calma. 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 Bebe, 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 bebe. É só ir aqui? Nossa, eu tô aqui. Calma, viado. Vai morrer. Calma, acho que não danificou nada não. Calma, chat. Calma aí, rapaziada. Calma. Viado essa porra aí, ó. Não, tem que ser assim por causa do botão. Por causa do botão. Que botão, caralho? Embaixo aqui, de filha foto, pô. Não, tô ligado, vai. Quem é? O que? O que ele falou? Tem que ser na rua. Na rua, my brother? Tem que ser na rua? É... E o fiscal? Tem que ser na rua ele tá falando? Não tem coisa pra andar. Pergunta se ele é fiscal. Não tem coisa pra andar. Ele falou que tem que andar na rua. E o fiscal, my brother? Tem que passar, ó. Ele falou que tem que ser na rua. Na rua? Ok, ok. We're going home right now. Next to right. We're going home right now. Eita, rapaziada. Meio da porra. Ele é fiscal? No next to left, we're going home. So... Because of him, we're going home right now. All right. Push it. E aí, Dava, tem coisa de o quê? Vai subir ali na outra, vai. Ele queria o quê, esse cara, velho? Avisando que ia faltar na rua. Queria dar o cu, é? Avisando que ia faltar na rua. Avisando que ia faltar na rua. Avisando que ia faltar na rua. Vai, brother! Quero que esse folha aqui, meu pau cresça. Viado, isso aqui não sobe lá, não. Então, esse daí? Uma louca de eco, já. Por quê? Morreu? Morreu. Vamos embora. As mulheres que saem com nós viajam o mundo e ganham kit. Além de muito amor, o silicone vai... Sai da frente, caralho, que eu vou passar por cima. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Meu Deus, caralho. Meu Deus, caralho, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não manda que na rua, todos os dias em cima, meu monopo. O cara vai demorar nós. Vamos hoje, aqui é a broca. Só, só. Caralho, jornalista. Não sei por que... Não sei por que eu te sigo, velho. Vem direto ainda. Vem direto ainda. Vem direto ainda. Não, não desça tudo aqui não, velho. Não, não. Porque é de uma moda, sabe, né? Vem direto. Vem direto ainda. E aí, bora, passando. Toma aí, senão, tá lá. Vai caindo aqui, ó. Quero que esse forno não compensa. Vem direto ainda. Rapazes, a live tá de boa aí seus putos do caralho. Bota, tá muito firme. Se tá de boa digita um Se não tá de boa digita dois Não tem muito o que fazer aqui não, hein É, Poblete, isso aqui é o que, puto? Aí? Hã? Aquelas paradinhas Ai! Aí o Corolla aí, ó E ele tá na nossa maldade Querendo atropelar nós É o Paulo e o Louco É o Paulo e o Louco Paulo e o Louco Querendo atropelar Oxe, vai subir a pé? Vai subir aqui, mano Agora eu tô com o pato Cadê seu botinete? Cadê seu botinete? O meu tá aqui, pô Eu luguei o meu agora na curva Tu tinha lugar, pô? Vem cá, Pabrinho, vem cá, Pabrinho Seu mais forte, chega aí O seu sobe, é só bater o pé no chão que sobe Isso aqui Isso aí também é só bater o pé no chão que sobe Isso é um monte de burda Pô, viado Não, mas se pegar é impulso, viado Essa porra tá caindo toda hora Quem tem que pegar impulso, viado? Você não se pegar impulso não, pabrinho Ficou no pulco já, vamos Essa porra não vai subir, eu tenho certeza Se subir, viado Não sobe Não sobe Não sobe Não sobe, viado Desgraça Vou ter que empurrar, é mentira Mentira que eu vou ter que empurrar essa porra, velho Porra é essa, velho Calma, mas é que eu tô Tipo, eu tô meio que tipo, indo pro lado e pro outro Pegaram, não? Ai, viado Esses buracos aqui me fodem, porra O carro já andei, saiu aqui no GTA já, mané Rapo de amigo, já andei Pegou o macete, Júnior Lins? Eu consigo subir pedalando Hã? Eu consigo subir pedalando Pedalando aonde? Com o pé no chão Não, rapaz Pega o macete que eu falei? Vem que eu fui e me moro mais no chão Calma, pá, é o macete Maravilha, eu tô com fruta Eu tô sem o moletom, sem caçado, sem nada Deixa eu já tirar daqui, já Hã? Deixa eu já tirar essa porra daqui, já Me dê O Marco fez o berguete doido aqui, velho Aqui já era, já, pai Caiu? Não, tirei Não, caiu não Deixa eu ajeitar o pé dele Calma, pô Tu vai levar ou quer que eu leve? Levo Leva? E como que tu vai levar fazendo curva e segurando isso aí? Ai, meu Deus do céu É, eu quero ver É, eu da Saramandai É, onde é essa casa, viado? Lá em cima Oxe, eu pensei que nós já tínhamos chegado Eu vou subir no grau Ó, olha no grau Ó, gente, você tem uma senha queda Eu ia ser tão da hora Pro conteúdo, cuzão Viu no grau? Cara, essas casas aqui, viado É as mansão, viado Tu já subiu nessa rua aqui no GTA? Eu já mantei tanta gente, eu acho Eu já roubei umas casas aqui, hein Ah, então você vai ficar roubando casa É Caralho, isso aqui não é vida pra mim não, viado Porra do bagulho, não sobe, viado Desgraça Porra, essa casa aqui é pica Aqui é Bairros e Vios Caralho, tô pagando Tô pagando todos pelos meus pecados Isso é bom, bocado Oi? Isso é bom Eu quero ver subir pra descer o santo ajuda Ai, filha da puta Ai, caralho Tá porra, minha perna tá doendo aqui, só o carro Deixa eu ver o que o chat tá falando Olha, eu vou bater nas caixas de lixo Vem, cadê a minha casa desse filhado da puta? O de pobel Vai descer pra quem, filho da desgraça? Pra te seguir, caralho Oxe, e tu acha que você tá com a arma aí? Quem vai te proteger? Bora dar as pipocas aqui, viado Pro alto Por que eu tô maluco? Tem nem o que é isso Sabe nada? Bora Oxe, aí é fácil, quero ver subir aqui, ó É aqui essa casa? Viado, cadê a casa desse desgraça? Nem aqui, não? Essa não, essa não Viado, já passou da casa dele, eu tenho certeza Não passou não aonde, viado? Aqui, essa aqui, ó É essa? É ali, ó Olha, o tempo velho Ai, caralho Ai, a perna do homem do eu, viu? Olha a reunião ali dos meus amigos É aqui que é reunião, é? É aqui que é reunião, é, caralho? Do mamão do BDJ, caralho? Conte, eu Eita, porra Caralho, bocada, eu tô com a mão Proxiga na reunião do BDJ Caralho, chat Vou falar pra vocês O bagulho tá louco Não, o que? Vai lá, tá doido? Cheguei aí Reunião é reunião Oxe, lógico Conteúdo Opa E aí, como é que abre? Não sei, dá uma pesada Ele veio aqui direto Todo dia ele tá aqui Eu? Caralho, bola Tô com o frio do granco Minha mão dura Caralho, viado Frio da desgraça Eu peguei, velho Só que, bicho, você é doido, velho Mano, tem que matar o boca, velho Não pode não Deixou ele sozinho Vocês foram muito longe? Por quê? Insetos saíram Demoraram, demoraram pra caralho Não, eu tava olhando os carros Eu falei, ah, vou ali na rua Ver os caras, né? Wi-Fi, Wi-Fi Calma aí Não é pra tu não, cara Voltou Voltou, chato Voltou Voltou ou não? Alô, alô, alô Alguém fala, GG, por favor Boa, voltou Aí lá, eu olhando Olhei na live Os caras na rua Falei, oxe Já não consigo buscar Aí eu falei, beleza Olha isso aqui Entrei aqui Entrei aqui Sabe o que a gente tem que trazer pra casa?